Essa parte, né? Do pai que devolve o menino. Os meninos da segunda série, da primeira série, vão ler esse livro em quadrinhos, nesse mês. De Juca Pirama. Em quadrinhos. Vamos lá? Sublingue, ó. Vamos falar aqui, então, desse poema narrativo aqui. Ok? Do Gustavo Dias. Gustavo Dias é o cara que escreveu Minha Terra, tem palmeiras antes de Campo Sabiá. As aves que aqui gordinham, não gordinham como lá. Nosso céu tem mais estrela, nossas aves tem mais flor, nossos vossos tem mais vida, nossa vida tem mais amores. Ok? Tá vendo como que é valorizo o que é brasileiro? Valoriza o seu sentimento ufanista, de valorização exacerbada para as coisas brasileiras. É característica do romantismo, tá? Falei pra vocês já. Ó, aqui nós temos o índio, né? O índio tupi. Que foi aprisionado, foi feito refém pela tribo Timbiras. Ok? Não é isso? Ele é um índio que já guerreou com os aimores. E agora, da tribo dele, só resta ele e o pai dele, que é um velho ser que está sendo ralado, que tem que se amparar nele para tudo que há. Ok? Por isso, ele pediu para ir embora. Tarefa do dia 31. Nós já fizemos atividade oral aqui, nessa página 68. E agora nós vamos fazer o interpretando. Interpretando. Vamos lá? Cadê? Júpulo pirâmide. Sublimo, poema, as palavras das quais você desconhece o significado e elabora o vocabulário para o texto. Então, algumas palavrinhas aí que a gente... que a gente... já caíram em desuso, né? Porque esse poema aí é do século XIX. 1800 é alguma coisa. Não é? Então, algumas palavras caíram em desuso na linguagem diária hoje, né? Então, às vezes, pode dificultar a compreensão da narrativa. Mas algumas palavras aí, ó, que vocês... que vocês procuraram o significado. Tabas, verdores, vocês poderiam procurar esses significados aí. Coortes, a duna, algumas palavrinhas aí que eu acredito que vocês tiveram que procurar significado, tá? Questão do... Alguém quer falar? Alguém quer falar aqui no... quer escrever aqui no... no nosso chat, bate-papo? Não gosto de chat. Mas se quiser escrever no bate-papo alguma palavra que você tenha achado mais difícil... Assim, no contexto dá pra gente entender, né? Mas as palavras que caem em desuso, você pode procurar o significado aí no seu dicionário, ok? Não vou fazer listinha, não, viu? Você tem que procurar, você tem que pesquisar o que é que você desconhece e o significado. Verdores, endoap, tem muita... Algumas palavras também, não é só porque caírem em desuso, porque é século XIX, mas também porque usam a linguagem indígena, né? Algumas coisas aqui estão, assim, no contexto indígena, por isso. Ok? Questão 2. Ao ser feito prisioneiro pelos timbiras, guerreiros, guerreiros ferozes e canibais, o índio, o tupi, antes de ser morto, entoa seu canto de morte, contando seus feitos, suas aventuras e gravuras. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sofri das selvas, nas selvas, nas cifras, guerreiros das selvas, da tribo, o tupi. Então, ó, numéreas estrotas do fragmento do poema, existe aquelas em que o índio entorceu o canto. Numeradas estrofas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui ele entorceu o canto. 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10 e 11. Eu acredito. Não, vai mais. 11, 12, meu pai, meu lá, 12, 13, 14. Não vi o não guinavo, mais forte, mais grave, serei vossa escrava que virei ter. Guerreiros não coram do pranto e choro, se a vida é de coro, também sem morrer. Então, da oitava até a décima quarta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da oitava até a décima quarta. Vamos lá. Deixa eu colocar esse aqui agora no nosso quadro branco. O professor do ensino médio chamado Tarsis, ele faz uma loucura nesse quadro branco. Ele desenha, professor de física, né? Física tem que fazer muito desenho de movimento uniformemente retilíneo, de movimento uniformemente variável. Tem que ver com o menino faz, tá, gente? Eu não consigo fazer nem um papel com o carrinho que faz aqui. Juro pra você. Ele é nojento, snob demais. A gente vai ler, já vou usar um quadro branco para escrever um texto e eu faço aqui uma montanha de dez. Nem de carrinho, vai pra lá, vem pra cá. Terrível, aquele Tarsis. Tarsis. Pois é. Ó, interpretando e vai querer não? É. Da página, interpretando da página sessenta e oito. Eu vou colocar a resposta aqui. Questão dois agora. Como vocês já fizerem. É, as estrofes, questão dois, letra A. as estrofes, as estrofes em que o índio tupi entoa seu canto? As estrofes em que o índio tupi entoa, essa é a pergunta. Qual é o que são as estrofes que ele entoa seu canto de morte? Seu canto de morte correspondem no trecho correspondem no trecho. As estrofes em que o índio tupi entoa seu canto de morte correspondem no trecho. Da oitava estrofe, então. Da oitava a décima quarta. Da oitava a décima quarta estrofe. Como pode ser que ele tem na narrativa da primeira pessoa. Estrofe. é a parte que tem primeira pessoa. Toda ela. Meu canto de morte resolvi. Sofri das células nas células cresci. Guerreiro descendo da tripo tupi. Da tripo jante que agora derrante com falha constante guerreiro nasci. Sobrava, soporte. Sofri do morte. Meu canto de morte guerreiro. Sobi. Ok? Beleza? Depois letra B. Letra B. A pergunta é a seguinte. Descreva como o índio se apresenta nessas estrofas. Ai, gente. Ele se apresenta como um bravo guerreiro. Não é? Vocês concordam comigo? O índio se apresenta o píndio meu Deus do céu. O píndio se apresenta o índio se apresenta em seu canto de morte como descendente da tripo tupi, corajoso. Como um descendente descendente como um descendente da tripo tupi corajoso. pode ter também que falar que é experiente em guerras. Nós já falamos isso corajoso. Experiente em guerras e viagens. E experiente em guerras e viagens. Que ele fala aqui assim, ó. Ó, bem longe de serras, lidei cruzes de guerras, vaguei pelas serras dos gris e amoretes e lutas de bravos e fortes escravos de estranhos e guinados calcados aos pés. Então, quer dizer que ele já rodou meio mundo. Ok? Experiente em guerras e viagens. Contado bem. Força e gradura. Questão 3. Questão 3 e a pergunta é a seguinte. Apresente a causa de o índio acabar prisioneiro da tribo tupi 1. O que é a causa? Questão de guerra, né? A tribo saiu andando errante por aí e ele acabou sendo sendo a tribo acabou sendo derrotada e ele acabou sendo prisionado, né? Quando ele fala assim, ó. Por casos de guerra acaba prisioneiro na mão dos tupi Então, a causa do índio ter caído prisioneiro da tribo tupi e tem as questões da guerra. A causa de o índio ter caído preso nas mãos dos tupi e tupi e tupi A causa de o índio ter caído preso da tribo tupi e tupi nas mãos dos tupi preso não trocar o preso por prisioneiro fica mais bonito, né? nas mãos dos timbiras deve-se a questões de guerra Deve-se a questões de guerra Guerra em que sua tribo foi derrotada, né? Em que sua tribo saiu derrotada? Ô gente, vocês lembram quando a gente leu quando nós lemos o Robson Crusoe? Vocês lembram que quando ele descobriu que os selvagens iam na ilha de ter pra matar assar e comer os prisioneiros? Como que ele ficou doido? Ele ficou 17 e iam na ilha sozinho doido pra encontrar alguém e o dia que ele encontrou uma pegada ele ficou doido primeiro ele achou que a pegada era do diabo depois ele achou que a pegada podia ser dele mas depois ele colocou o pé perto e o pé dele era bem maior do que a pegada e ele ficou vigiando, né? Aí três anos depois que ele viu a pegada três anos depois eles voltaram lá na ilha dele pra matar de novo assar e comer, né? Aí ele viu o ritual de morte, lembra? Eles estavam correndo com medo pensando que ele tava sendo perseguido por aqueles pés e mãos persepados e pedaço de crânio Aí cinco anos depois eles voltaram de novo aí ele salvou sexta-feira salvou o Amide numa sexta-feira e deu o nome pra ele de sexta-feira Aí alguns anos depois eles voltam lá de novo pra comer são os prisioneiros de guerra certo? São os prisioneiros de guerra aí começam a tribo derrotada como é muito guerreira luta até a morte é aprisionado mas ainda assim lutando não se entrega aí eles vão comê-los pra eles assimilar as características de bravura daqueles presos ali daqueles aprisionados ali certo? É isso que eles fazem que eles faziam lá na ilha do Robson bacana a causa de guerra caiu prisioneiro nas mãos dos timidos dessa questão de guerra essa questão de guerra essa questão de guerra essa questão de guerra derrotada isso a gente pode perceber comprovado pelos testes que ele fazia por causa de guerra caiu prisioneiro nas mãos dos timidos lá no comecinho ok? questão 4 questão 4 a pergunta é a seguinte na última estrope do fragmento o índio é libertado pelo chefe timbira explicite a reação da tribo diante da decisão do chefe ficaram pasmos ficaram boquiabertos ficaram surpresos quando o chefe dos timbiras quando o chefe dos timbiras manda libertar o prisioneiro manda libertar o prisioneiro a tribo se surpreende tribo se surpreende como que fala ali? deixa eu ver aqui a turba a turba pasma a turba soltaio diz o chefe pasma a turba os guerreiros murmuram mal ouviram nem pode nunca o chefe dar tal ordem brada segunda vez com voz mais alta afrouxa suas prisões amira sede a custo sim mas sede o estranho é salvo explicite a reação da tribo então a tribo se surpreende e não cria e não cria e não cria e não cria no que escutou ok? ah deixa eu ver essa é a letra A né aquela ilícita little A agora letra B letra B a pergunta é a seguinte apresente a justificativa do chefe para sua atitude de mandar soltar o seu prisioneiro qual foi a justificativa do chefe? ele fala aqui aqui nós já pulamos lá para a parte 5 soltaio diz o chefe cadê? timira diz o indirenecido solta apenas de nós que o seguravam dos nossos que o seguravam és um guerreiro ilustre um grande chefe tu que assinto meu mal te comoveste nem sofres que transposta a natureza com olhos onde a luz já não senti-la chora a morte do filho pai cansado que somente por seu na voz reconhece és lido e parte então ele libertou ele aqui depois que já voltou e lutou tá gente? depois que voltou guerreou para a gente que trouxe ele de volta aí o chefe do timira viu que ele era um guerreiro ilustre então a justificativa dada aqui nessa última parte aqui é que ele é um guerreiro ilustre vamos lá a justificativa dada pelo chefe dada pelo chefe timira pelo chefe para liberar para liberar o prisioneiro liberar o prisioneiro consiste no reconhecimento de sua bravura é um guerreiro ilustre valoroso é um guerreiro ilustre e valoroso e valoroso pela relação com o pai cansado aí ele pediu para ir embora mas depois voltou ok questão 5 5 transcreve os dados do poema que demonstra existência o ritual antropofágico o que nós temos aqui que nos indica o ritual antropofágico ó primeiro lá na sexta estrofe ó quando ele fala assim ó 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 6 entanto as mulheres colegas da frigança feitas ao rico da bárbara do zança o índio já quer e cativo acabar a como ele corta os membros litíngia brilhante em quatro meu corpo ele cinge sombreia lhe afronta gentil planetário os membros litíngia tá pintando ele todinho índio sabe dá um coisa aqui né gente esse índio desenhado aqui ó mas indígena é assim né indígena é é físico é da natureza né indígena tem 5% de gordura corporal agora ele é bem graçudo né se der que não é com essas tabafas aí né aí vai levantando os presos aí com esses meninos só pode dá pra desgaste e ele é um guerreiro né claro então ele é praticar isso tudo ainda pratica a caça né por isso que ele é todo o portão ó então nas sextas estrofes vamos achar aqui a pergunta quais são os os indícios de que aconteça existir de um tonto ou papá nós temos dados quando ele demonstra a existência então vamos lá na sexta estrofe registra-se isso né preparação do prisioneiro com vestimentas e pinturas na sexta estrofe há a preparação do prisioneiro vestimentas vestimentas e pinturas né se indica aqui além de descrever as mulheres né a atitude dessas mulheres pinturas além de descrever a atitude das mulheres quando ela fala assim olha aqui ó é afeitas ao rito da bárbara usança o índio já quer encartilho pra acabar afeita afeita afeição gosta desse ato né afeitas ao rito gosta desse rito de se sentir bem né acertem o prazer ao pintar o camarada o corpo dele vestir nele esses vestimentos aí do afe que é que é um vestimento próprio para o sacrifício digamos assim ok a gente escreveu a atitude das mulheres peraí deixa eu puxar esse aqui pra cima pra caber toda a nossa respostinha 6 Ana você chegou 1 estou no barulho eu pensei que a minha casa está levantando sozinha está na cabeça 6 questão 6 o título do poema de Juca Pirano o que é digno de ser morto o título do poema significa que é digno de ser morto considerando o conteúdo do poema justifica o seu título por que gente o que é digno de ser morto o que é digno de ser comigo considerando o conteúdo do poema que nós já falamos que tem um ritual antropofágico considerando que o poema trata de uma considerando que o poema trata de um ritual considerando que o poema trata de um ritual antropofágico preparação do guerreiro trata da preparação do guerreiro que não chega a ser um ritual né considerando que o poema trata da preparação do guerreiro para um ritual antropofágico para um ritual antropofágico e que esse ritual tem por objetivo esse ritual tem por objetivo assimilar as características do povo dele a incorporação incorporação das virtudes do guerreiro das virtudes do guerreiro pela tribo que dele se alimenta ou seja, quem come dele acaba se transformando o que ele é justifica-se o título do poema justifica-se o título do poema e quer dizer o que é digno de ser morto ser morto porque morrer ao menos que o que é digno de ser morto não é só antropofágico é digno de ser morto que vai ser comido é digno de ser morto olha é digno de ser morto quer dizer que o guerreiro ele morre pensando assim não, pelo menos eu vou ser comido porque vou ser comido porque eu sou bom se eu fosse ruim eu ia me deixar de vir entende? o que é digno de ser morto justifica-se o título do poema o que é digno de ser morto o que é digno de ser morto já que a morte torna-se um reconhecimento das virtudes do guerreiro já que a morte no ritual no truco torna-se um reconhecimento das virtudes do guerreiro eu falei pra vocês eles não comem coisa ruim não eles só comem o que é bom ai Deus por Deus e assim muitos covardes vão ficando vivo né não é galera conhecimento das virtudes do guerreiro do guerreiro pronto agora falta só a 7 vou apagar a 2 aqui pra colocar a 7 tá ó 7 deixa eu tirar esse tempo aqui da frente também ai meu Deus do céu 7 ai 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 cliquei no salvar tá bom tô de novo tá vendo? é um craque mesmo aquele menino que faz esse desenho tudo nesse troço questão 7 galera questão 7 pergunta é a seguinte relaciona o heroísmo característico do gênero ao papel do índio nesse poema ó gente no gênero o herói às vezes ele 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 dá a sua própria vida né em favor de outros do seu reino alguma coisa assim da sua amada e aqui nesse poema né a descrição dos valores desse guerreiro aí desse guerreiro da Tupi é pela descrição nós podemos identificá-lo como sendo um herói né um herói construído nas hipopéias porque é o herói da hipopéia representa os grandes feitos e esse índio também ok então pela descrição des pela descrição dos valores e dos feitos do guerreiro Tupi pela descrição dos valores e dos feitos do guerreiro é possível identificá-lo como um herói é possível identificá-lo como um herói cuja figura é construída nas hipopéias nas hipopéias o que é o herói das hipopéias consiste nos feitos de consiste nos feitos de um grande guerreiro consiste na representação dos feitos na representação dos feitos consiste na representação dos feitos grandiosos de um povo igual a Odisseu lá Odisseu representa é claro que é a bravura dele mas ele representa a história dos gregos ok na representação dos feitos grandiosos de um povo ok então então aí nós temos a questão 7 tá bom aí 3, 4, 5, 6, 7 galera depois desse DPI vai falar de canção vocês lerem vocês lerem o caso do vestido vir como é bacana o caso do vestido muito bacana essa história vai é uma narrativa depois vai falar de canção há canções que também contam histórias aí tem o Quando o Samba Acabou do Noel Rosa mas são várias outras aqui fala do Raul Seixas eu nasci há 10 mil anos atrás tem o Eduardo e Mônica do Legião Urbana conhece Eduardo e Mônica? conhece a história de Eduardo e Mônica? então procura a tarefa de hoje procurar a música Eduardo e Mônica do Legião Urbana conta a história de um casal que você paixona e as duas são assim muito diferentes um do outro a menina é muito mais evoluída do que o cara o cara é meio meio atrasadão assim né mas é o jeito dele e a menina já é muito evoluída e aí ele acha até esquisito a menina usar tintura no cabelo Eduardo e Mônica era nada parecido ela era de Leão e ele tinha 16 ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês é bacana conta a história depois vocês leem vocês ouçam a música tá Legião Brasileira Urbana são muitas músicas são muitas canções que tem essa configuração de poema narrativo lembro que tinha uma canção que eu tinha tanto medo dela quando era criança tanto medo é a canção de um homem que mandou gente vou fechar esse guitar ok a canção de um de um um homem ele era rico ele mandou ver a sorte dele com a cigana vocês conhecem essa música? gente é muito bacana ó em 1900 no estado da Bahia o ricaço fazendeiro por nome de Jeremia mandou ver a sua sorte com a cigana Maria ela disse meu amigo eu falo de coração você veio pra saber eu vou lhe dar explicação o seu filho vai morrer no chifre do boi trunfão aé fazendeiro Jeremia mandou chamar o empregado vai buscar o boi trunfão deixar ele encurralado amanhã ao romper do dia o boi vai ser degolado ela é tipo assim o boi mais top da fazenda disse Eva né o boi vai ser degolado garoto obediente no cavalo foi montando saiu pelo pasto afora com o coração sangrando desceu o chapéu no rosto pra ninguém o ver chorando mataram o boi trunfão os anos foram passando e a cabeça do animal no quintal ficou rolando naquele mesmo lugar o menino tava brincando e na hora do almoço a sua mãe lhe chamou garoto saiu correndo e uma pedra tropeçou caiu na ponta do chifre do boi que seu pai matou fazendeiro Jeremia vendo seu filho morrer mandou chamar o doutor doutor não pôde atender e o pai em desespero vendo o filho falecer o garoto falou baixinho papai presta atenção eu vou pra junto de Deus mas eu tenho no coração o meu destino era morrer no chifre do boi trunfão morri de medo dessa música quando era menina morri de medo dessa música morri de medo dessa cigana que fica falando as coisas que vai acontecer que é mentira pura você sabe disso morri de medo desse boi trunfão que mesmo morto matou esse menino mas olha contou histórias é uma música que conta histórias ok canção com o tema narrativo com a narrativa na sua no seu desenrolar dos fatos a Thamisa passou pra vocês a música Mariana é a Eduardo e Mônica que bacana ah então vocês já conhecem viu vocês só não sabiam o que era esse nome não é mas é vocês já conhecem a música então então veja bem são muitas as músicas que contam histórias e essas modas de viola tem demais ó a loira do carro branco a mulher que pegou a carona com o cara e roubou o carro dele e aí falou com ele que só ele devolveu o carro quando ele devolveu o coração dela porque ela se apaixonou por ele é tem uma outra que o povo um pai de família tem uma uma um restaurante na beira da estrada aí chega um cara e fala um desafanho com a menina aí aí o cara vai faz o cara comer um frango cru é ah tem outro bacana demais gente é do pai que vende a roça toda seu moço eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro onde eu tinha meu ranchinho eu tinha uma vida boa com o Isabel minha patroa e quatro barrigos essa música é bacana demais conta a história do cara que mudou pra cidade mas aquele dia acabou a felicidade que foi uma maravilhidade e tudo desandou a filha dele se prendeu na vida a mulher dele agora só quer pintar as unhas e ir pra praia e ele fica deslocado muito bacana então canção que tem elementos narrativos todos eles ok tem mais uma atividade que vocês fazerem aí exercício de aprendizagem da página 74 mas hoje eu quero especificamente nossa aula já tá terminando é falar pra vocês sobre o nosso livro eu falei que vocês não precisam ficar doidos preocupados com com não ter o livro porque você pode baixar o conto na internet tá certo? ó você vai baixar o conto na internet aqui ó vou compartilhar com vocês da internet ó aqui ó conte outra vez vocês estão vendo aí? aqui ó o primeiro beijo um conto de Clarice Lispector aí ó tá aqui ó no conte outra vez ó os dois não moravam mais não moravam que falavam ok? na internet você acha então quem não leu vai ler o primeiro beijo e pra próxima aula além do primeiro beijo uma tarde de plena ok? o primeiro beijo e uma tarde de plena vou deixar anotado lá pra vocês eu já vou deixar uma atividade do primeiro beijo beijo pra vocês obrigada com tudo obrigada pela presença tchau 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 com Deus tchau pra vocês